E a Polícia Civil de Frutal encerrou o inquérito do assassinato de Kelly Cristina Cadamuro, de 22 anos. A jovem foi morta depois de dar carona para um desconhecido por meio de um aplicativo de celular. Jonathan do Prado foi indiciado por estupro, latrocínio e ocultação de cadáver. Um laudo preliminar não encontrou no corpo de Kelly indícios de conjunção carnal. Mas pelo fato da vítima ter sido encontrada seminua, já configura como crime de estupro, segundo o delegado responsável pelo caso. O encerramento do inquérito foi dois dias após a reconstituição do crime, quando Jonathan chegou a cair em contradição ao falar sobre a causa da vítima. Kelly foi assassinada depois de dar carona para Jonathan numa viagem de Rio Preto a Itapajipe, Minas Gerais. Durante o trajeto, o homem agrediu e matou a jovem, às margens do rio Marimbondo, em Frutal. Ele foi identificado pelas câmeras de segurança de um pedágio na BR-153 e preso no dia 2. Laudo pericial confirmou que a morte de Kelly foi por estrangulamento. Se condenado, Jonathan pode pegar até 30 anos de prisão. Então, vamos lá.